Música 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 então, né? Se for essa aí... Ganhou aqui a pátria, né? Ei, vai, vou! Ô mãe! Ô mãe! Ô mãe! Ô, foi jogadinho! Vamos fazer assim, ó... Cai de uma vez... Vamos, gente. Vamos! Vamos! Aquele volante nosso que jogou de lateral direito foi para Portugal, foi. Como é que chama? Vamos! Aquele outro também foi, hein? Todo mundo deu certo. O que é que fez? O que é que fez? O Felipe Manoel. Ah, o Felipe Manoel. O Manoel está na América. O Manoel está na América de Natal. Vamos! Colou, professor! Colou, colou! Ô, Belal! Ô, Belal! Ô, Belal! É um jogador ele, cara. Muito bom, hein? Sabe onde é que esse Queracá já jogou? Jogou três times na Espanha. Aquele lá não é jogador de atleta. Não, acho. No passado ele estava no Sondento. Esse ano ele foi na Portuguesa, na dele. O problema dele é fora de campo. É? Já foi mais, já. Ah, é meio... uns probleminhas, mas já foi pior, já. Vai, Beto! Vai, Beto! Joga aqui, aqui, ó! É isso, Beto! Vai, Beto! Vai, Beto! Conversou com ele esse ano, mas ele pediu muito. Vamos lá! Vamos lá! Até o fim! Até o fim! Vai, Beto! 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 Não, não. Estava lá no São Caetano, sim, mas ia embora, já parece. Então, eu... Até esse jeito eu tinha visto, foi para o São Caetano, ainda. Acho que iria ficar para a Copa do Paudisco. Acho que ficou, viu? Não, acho que ele ficou embora. Sabe por quê? Porque o São Caetano vai tentar chegar. Aí, deixa aí! Você sabe o que é que ficou? Você sabe o que é que ficou? Então ficou. Tá bem marcado, pô! Vai! 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 Isso, vamos lá! Nossa, deu um camão! Cabeça! 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 Aí,! Aí, aí! 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 Cabeça! O Robinho daqui está no São José, na Bzinha. Esse ano ele jogou a dois pelo outro franguense. Agora está no São José. Outro franguense fraca, né? Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Tira, tira. Vem, vem. Tá aí, vende aí, ô. Tá aí, vende aí, ô. O que é torcida aí? O que é torcido aí? O que é torcida aí? Vamos ouvir agora Vamos�is Vamos naam, são restamos O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os nomes do time? Os nomes do time? Eu não sei. O que é isso? O que é isso? O Contel é a empresa do FranciscoHA. O maluco vai embora 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 vai embora O maluco vai embora O maluco vai embora O maluco vai embora Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vem, vem, vem Vamo, vem Vamo jogar, vamo jogar Vamo, vamo Vamo ir Vamo 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 Aô! Aô! Pegue-me! Pegue-me! Vai, eu tava lá no ar. Não, vai! Não é desafio, não é? Vamos lá no ar. Vamos lá no ar. Vamos lá no ar. Essa, essa. Lá tá, mas... Vai vir aqui pra dentro. Por favor! A gente vai pegar na boca do bolo! Vamos lá na boca do bolo! Vai lá na boca do bolo! A gente vai pegar o bolo, né? Não tem nem de bolo, né? É, você comprou, é, você cia! Ei, Tonho! Ei, Tonho! E aí, Tony? Marcelo, pega a bola! Pega a bola! Você tá individual, Niko! Não quero pegar a bola do jovem, tá? Aí agora... Ai, joga aí! Você não vai em peça de pobre, né? E aí, gente? Cadê o cartão? Tá batando a jogada, só da hora! Vai em peça de pobre, né? Ah, não chama! Marcelo, eu não fui convidado! Você não foi convidado! Você não foi convidado! Pariu, meu pai tava tirando sal, ninguém! O pai falou assim, ó! O cara falou que ela dava 2! E aí, mano? 2 é 2! E aí, gente? Hã? Eu falei, ah! Eu tava achando, meu pai! Mesmo que ele já tinha pra falar que não tava dando nada! Que é mesmo que ela! Não, não! Tem que ser um trato capuchado, né? É bagacinho! Raçãozinha qualquer, não! Tem que ser um trato, não! Um brinquete, um aparelho de soja lá... Vai! E aí, vamos, gente! Vai ter certo! Vamos ter certo! Vamos ter certo! É aqui, ó! É venha, venha, venha! Vamos ter certo! Vamos ter certo! Vamos ter certo! Vamos ter certo! Vai quebrando mesmo, né? É erudinho! Ei, pastor! Ei, pastor! Ei, pastor! Vamos, Gilson! Não, não! Não, 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 não! Isso tá previsto! Ah, não! Seguro aqui, né? Não, tá certo! Isso anda pra trás, né? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai A gente pode fazer uma mesa, é tipo canequinha lá. Vamos! É, o povo vem lá na área. Eles estão aí, põe uma mesa lá em Ponta Amor, hein. Tem um garrafo também. Tem um garrafo também. Tem um garrafo também. Vem, Bandeira! Ele comeu e perdeu dinheiro, pô. Vixe, eles estão no divórcio que não sabe mentir. O Zé Renato está lá, o Zé Renato não tem lá. O Zé Renato está sentado lá, ó. Ele está falando para o Zé Renato que está sentado lá. Eles vão, eles vão, vai tomar agora mais. Vem, vem, vem! Vem! Vem, vem, vem! Vem tanto aí em casa da…? Porquê, vão? Foi o treinador jogando aí, ó A pessoa marcou o carro Olha, pô, chute a mão pra ele entrar em campo Mas tá fora, oi? Não, a neta já desentruídeo Vai lá jogar, oi Vai lá, vai lá Sabe, tá fora, oi É o treinador, oi Vai lá jogar, oi Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Obrigado, pessoal Me dá, ó Olha, a sua filha Foi o treino No oito Tá, olha, homem Ó Poder reter essa criança Vou tomar tubo de cachaça Pra ver se passa Pra ver se passa Pra ver se passa Eu sei que a dor no mundo tem uma cama Que eu vou poder reter essa criança Vou tomar tubo de cachaça Pra ver se passa E analisa essa dor Eu vou fazer um rolo como o morro do boteco Pra que eu não tenho mais amor A hora da rua do boteco A hora da rua do boteco Ah, mas que mal, mas gostoso Ai, desgraça Olha aí, o cadavão, deixei um pouquinho Cadê, moleque, alça Eu pegando roxo, eu tava com a sua Espezeira Cadê, moleque, eu tava com o lugar Ah, nem me façade Tendrete as cadelas Mais foi o que eu passei Fui que você me façade Ah, sempre essa cadela Que me façade Vai se passa Ai, cara Vai se passa Vou tomar tubo de cachaça Vai se passa É muito louco, hein, eu gostei Eu se interpio, eu tô com uma palavra Eu couro, entendi, você viu O DF tá errando, sai, meu Deus É tão gordura, diferente Eu tô tomando tudo de carboa Eu vou parar O DF tá entendido, meu Deus É tão gordura, meu Deus O DF tá errado com você, meu Deus Eu não tenho mais arroa O DF tá errado, sai, meu Deus Vou tomar tudo que é ver, Vou enxanelar, vou tomar em cachaça, Vou em espaço, O que é sempre gravado, Acho que me deu um beso. É bom, Juiz! É que é a palma, O que é que é essa aliança? É que é a palma, Calma! 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 E aí, pessoal, quem manda no jogo é o seu, torcedor, caralho? Vai, Silva, pega a bola aí, Silva. E aí, pessoal, quem manda no jogo é o seu, torcedor, caralho, 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 caralho. E aí, pessoal, quem manda no jogo é o seu, torcedor, caralho, 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 caralho. E aí, pessoal, quem manda no jogo é o seu, torcedor, caralho, 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 caralho. E aí, pessoal, quem manda no jogo é o seu, torcedor, caralho. E aí, pessoal, quem manda no jogo é o seu, torcedor, caralho, caralho, caralho. E aí, pessoal, quem manda no jogo é o seu, torcedor, caralho, caralho, caralho. E aí, pessoal, quem manda no jogo é o seu, torcedor, caralho. E aí, pessoal, quem manda no jogo é o seu, torcedor, caralho, caralho.